A Rádio Rio de Janeiro, a Elissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Um abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Elissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio, com Maria de Fátima Miranda e Eduardo Araújo. Essa trinca maravilhosa. E por falar em maravilhosa, nós vamos dar continuidade ao nosso, ao nossa conversa. Nós estamos no capítulo primeiro dessa obra O que é o Espiritismo, pequena conferência espírita. E nós vamos ainda, certo, no diálogo com o cético. E vamos, então, dar prosseguimento no tópico O Maravilhoso e o Sobrenatural. Então, como sempre, Kardec faz uma colocação, pode ser em forma de pergunta, de afirmação ou de dúvida. Mas, e depois, em cima desta pergunta, ele desenvolve um raciocínio com esclarecimentos a respeito. Então, este cético, que é chamado de visitante, ele faz a seguinte colocação. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão. Então, nessa colocação, nessa argumentação aqui, o Espiritismo estaria baseado em crenças fundadas no que é maravilhoso e no sobrenatural. Isso já não é mais aceitável. E vamos ver, então, o que nos diz Kardec a respeito. Uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os Espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição, antes de ficar provado que não existem Espíritos. Direis, a minha razão não aceita essas comunicações, porém, os que creem e que não são nenhuns mentecaptos, invocam também as suas razões e, além disso, os fatos, para que lado se deve pender. O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas, impossíveis em sua origem. Pretendeis julgar, a priori, segundo a vossa opinião. Nós só o fazemos depois de por muito tempo ter visto e observado. Acresce que o Espiritismo esclarecido, como o é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando que nelas existe de absurdo, fruso da ignorância e dos preconceitos. Foi um comentário aí a respeito do Eduardo? Algum comentário? Sobretudo, aqui, de importante, é Kardec falar, afinal, os Espíritos se manifestam ou não? Acho que esse é o X da questão. Mais do que um X aí, certo? Kardec coloca que é preciso se entender da existência dos Espíritos. Sim, antes de tudo, compreender que somos uma alma, a existência da alma. É isso aí. E se esta alma sobrevive, naturalmente, se você acredita, se você tem a certeza, a convicção de que somos uma alma, portanto, esta alma há de sobreviver à morte do corpo físico. Então, uma vez sobrevivendo, os próprios fatos que se mostram em relação às comunicações que se apresentam, elas, por si só, já vêm desmistificar a questão do sobrenatural, porque isso não é importante. Quando um Espírito se comunica e ele prova que é ele mesmo, acabou o maravilhoso, acabou o sobrenatural. Isso é uma coisa interessante, porque quando se fala em comunicação dos Espíritos, sempre há uma conexão imediata com o Espiritismo. Mas essa comunicação, ela sempre existiu e é registrada desde os mais antigos tempos. Porque o Antigo Testamento está cheio de colocações, de depoimentos e tudo que demonstram essa comunicação dos Espíritos. Os próprios detratores, de um modo geral, que pertencem a outra filosofia religiosa, nas suas filosofias também existem as comunicações dos Espíritos, apenas com algumas restrições que eles colocam, certo? Mas são comunicações dos Espíritos. Então, existe, na realidade, uma intenção de derrubar essa nova revelação que vem trazer para todos nós alterações, modificações naquilo que prevalecia até então. Porque o Espiritismo, quando veio, ele combate o materialismo, ele combate as penas eternas, ele combate uma série de dogmas e outras filosofias que passam, então, a ser, vamos dizer, se sentindo atacadas pelo Espiritismo, quando o Espiritismo não tem esta proposta. Mas vem através das comunicações daqueles que estiveram entre nós, que hoje em dia estão na vida espiritual, e que é uma continuação do que sempre existiu. Perfeito? Perfeito. E aí continua o depoimento ou a explicação de Kardec. Vamos lembrar que nós estávamos numa época onde prevalecia o positivismo, certo? Isto é, a razão acima de tudo, a deusa razão, certo? Que prevalecia acima de qualquer outra coisa e alimentava o materialismo. Então, Kardec continua na sua explicação. Parágrafo. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o Espiritismo e que este deve, em parte, à rapidez da sua propagação, antes que, como alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape a ação dessas leis, mas, porventura, ele as conhece todas. Isso aí é uma coisa interessante, porque, primeiro, a gente tem que entender o que é o sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que se sobrepõe às leis naturais. E as leis naturais, na realidade, nós as entendemos como sendo as leis de Deus. Então, seria alguma coisa que está acima, ou que nega, ou que supera, ou que contesta, essas leis divinas, essas leis de Deus. O que não é aceitável, de maneira nenhuma. Então, esse sobrenatural é o que diz Kardec aqui. Desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. Então, quando nós nos deparamos com alguma coisa, são os chamados milagres. Os chamados milagres, na realidade, são aqueles fatos, eventos que nós não temos como explicar. Mas que o Espiritismo vem mostrar para nós que existem razões naturais para que aquilo ocorra. Apenas é quando, da sua ocorrência, não se conheciam ainda as leis que regiam aqueles fenômenos. Então, eram sobrenaturais. Era alguma coisa que transcendia as leis naturais. O que não é admissível, não é aceitável. Tudo tem uma explicação. Apenas nós não as conhecemos todas. Essa é que é a grande realidade. É. Quem vê uma casa por uma fachada, seja de frente ou lateral, não pode dizer que conhece todas as fachadas da casa. A menos que ele já tenha tido oportunidade de circundar a casa e observar como cada uma delas está. E mesmo observando, ele não vai captar todos os detalhes. Sim, tudo, tudo, tudo não. É isso aí. Nós vemos, por exemplo, que a questão dos chamados objetos voadores não identificados. A ciência, durante muito tempo, negou. E hoje em dia, a própria NASA e diversos outros órgãos militares, inclusive no Brasil, a Força Aérea Brasileira, já admitem que existem fenômenos que eles ainda não sabem explicar. Não é sobrenatural, entendeu? São fenômenos que eles não sabem explicar, que não se enquadram na categoria de um meteoro, de um corpo celeste, mas que apresentam movimentos totalmente anômalos para as leis conhecidas da física. Agora, é o que Kardec diz aqui. A ciência, ela é progressiva. Ele fala isso em relação à própria doutrina. A ciência progride, a ciência vai descobrindo, a ciência vai entendendo. E aquilo que antes era inexplicável, passa a ter uma explicação natural. O mesmo se dará com relação à questão dos Espíritos, que antes era tido como algo sobrenatural, porque não havia como se explicar, e hoje já são muitos os cientistas que se debruçam e tentam aplicar uma metodologia de ordem científica, o que ainda esbarra dentro da visão positivista e dentro do modelo e da metodologia científica atual, que é o seguinte, para que uma coisa seja considerada científica, ela tem que ser passível de comprovação, de testes em laboratório e com os mesmos resultados em qualquer lugar que seja feita. Como é que vai fazer isso com os Espíritos? Como é que vai fazer isso com a questão dos objetos voadores não identificados e tanto os outros fenômenos que a nossa ciência ainda desconhece? Por isso que algumas pessoas se declaram agnósticas, porque elas dizem o seguinte, eu não posso dizer que Deus existe, mas também não posso dizer que Ele não existe. Então, mas a própria razão, dizem os Espíritos, nos mostra a existência de Deus, assim como nos mostra a existência dos Espíritos. O tempo, como diz Kardec aqui, vai normalizando essas questões que a ciência hoje tem dificuldade. Segundo o próprio Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, da antiga TV Tupi, em 1971, ele diz que no futuro a comunicação entre nós, os chamados vivos e os mortos seriam muito mais facilitada, até por meios eletrônicos, e também com os seres de outros planetas. Então, o futuro, ele nos reserva grandes descobertas no campo da ciência, e o entendimento de que, na verdade, tudo isso são fenômenos naturais, apenas que eram desconhecidos. e nós temos uma urgência de que as coisas aconteçam em uma velocidade que nós gostaríamos que fosse, mas não é. Então, as coisas vão acontecendo na medida da nossa preparação e da nossa possibilidade de alcançarmos o entendimento daquilo que ocorre. Dando prosseguimento aqui a esse raciocínio aqui de Kardec, ele nos diz o seguinte, em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida, o que nós acabamos de lembrar aqui com as nossas palavras. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como o que se dá por meio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de cem léguas, o mesmo acontece com outros fenômenos espíritas. Então, na realidade, são essas colocações, essas nossas reflexões, raciocínios, que nos levam a entender e aceitar que nós ainda não temos o alcance ou a possibilidade de entendermos tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Mas à medida que nós vamos avançando pela asa do conhecimento, nós vamos compreendendo mais e mais esses fenômenos que nos são colocados. Esse exemplo que Kardec se utiliza, ele se utiliza de uma coisa que era compatível com o conhecimento na época em que esta obra ou a doutrina foi revelada, há 170 anos atrás. Então, tudo é inerente e compatível com o conhecimento na ocasião. E aí vamos continuando aqui. Só um detalhe, Luiz, que essa questão aqui realmente é impressionante. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar, devia ter lá uns 16, 17 anos, num escritório, e aí tinha o fax. Eu olhei, aí a minha chefe falava, Eduardo, passa um fax. Eu falei, para onde? Aí ela falou, lá para os Estados Unidos, não sei o quê. Aí eu ia lá, botava, né? Ela me ensinou como é que mexia no aparelho, botava lá, apertava um negócio, pum. Eu falava, como é que esse negócio chega lá do outro lado? E aí os caras respondiam, né? O pessoal lá respondia, e o track ainda chegava colorido, que tinha algumas máquinas. Eu falava assim, mas meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Até hoje, assim, tu para para pensar, como é que pode, você pega um papel, e olha que eu estou falando de fax, ninguém usa mais fax hoje em dia. Tem gente talvez aqui que esteja ouvindo, jovem, que nem, o que o Eduardo está falando, fax? Então era um aparelho que você pegava um papel, botava o papel ali dentro, e esse papel saía no Japão, em qualquer lugar. Agora, como é que fazia para aquele papel sair lá? Eu ficava assim, gente, como é que se explica uma coisa? Porque aquilo, para mim, era o maravilhoso e o sobrenatural. Mas isso que você está falando, Eduardo, complementa o que nós acabamos de comentar aqui, né? Porque à medida que nós vamos avançando no conhecimento, o maravilhoso, vamos dizer assim, passa a ser natural. Você pega hoje em dia um aparelho celular, você pega um aparelho celular, você se comunica com quem você quiser, você manda mensagem, fotografias, você capta filmes, certo? Num aparelho que cabe no teu bolso, e que você leva para todos os lugares, né? E você conversa com os outros. Mas isso, para nós, já passou a ser o corriqueiro, né? É o natural. Então, é aceito. Mas aquilo que nós ainda não alcançamos na sua totalidade, apesar de entendermos a realidade e a factibilidade, certo? Mas nós não entendemos ainda plenamente essa parte da comunicação com aqueles que já não se encontram mais aqui entre nós fisicamente. Então, isso ainda resta algumas, alguns chamados, entre aspas, mistérios, certo? Que promovem essas teorias, ou essas dúvidas, ou essas contestações que nós verificamos no dia a dia. É, e eu estou aqui lembrando da grandeza do Sócrates, né? Porque é um espírito que não veio de qualquer lugar. Ele já trazia uma bagagem com ele que dá a entender uma origem bem elevada. e tinha a sensibilidade de perceber que mesmo compreendendo e alcançando o raciocínio daqueles que estavam à volta dele, ele admitia que nada sabia. Não. Né? Porque a jornada que ele tinha enquanto espírito já dava a ele a maturidade e conhecimento de alcançar o nível daqueles que estavam em torno dele. Mesmo assim, ele não se dizia sabedor de nada, porque ele conhecia, ele tem essa certeza de que o conhecimento transcende tudo o que se pode imaginar e mesmo para ele um Sócrates é muito pequeno diante de Deus e do infinito. É isso mesmo. Continuando aqui. Continuando. Capítulo 1. No item maravilhoso e sobrenatural. Quase o antepenúltimo parágrafo. O espiritismo repudia nos limites do que lhe pertence todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios. Antes, explica em virtude de uma dessas leis certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia igualmente o domínio da ciência e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Deste último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem no que se refere ao seu futuro. E como a sua teoria do futuro repousa sobre as bases positivas e racionais, ele agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Então, tem aí uma citação também, pedindo para ver o livro dos Médiuns, também na capítulo 2, e a revista Espírita, em dezembro de 1861 e janeiro de 1862. Quem quiser ampliar aí esse estudo. Então, o Espiritismo, ele prospera, inclusive, dentro das classes mais acadêmicas, científicas, porque ele fala a racionalidade. Ele não se presta a admitir qualquer coisa que não tenha, por base, uma explicação racional e que a ciência possa, pelo menos, sob o ponto de vista filosófico, aceitar. Porque tem coisas que a nossa ciência ainda não tem como comprovar, comprovar, por causa da sua metodologia. Mas ela não tem como negar. Já tivemos diversos fatos aí. O próprio William Crookes, cientista muito respeitado, ele fotografou, ele mediu, fez molde de parafina, ele fez tudo o que podia, mas aquilo não pode ser considerado um trabalho científico, não porque não tem a validade, mas porque ele não tem como ser replicado ainda dentro desse modelo que ainda impera. Quando a nossa vontade, não é? Exatamente. A nossa vontade. O fenômeno é real, ele provou. É real. Mas ele não tem como ser replicado a nossa vontade. E isto determina uma série de, vamos dizer assim, não aceitações. Porque nós ainda temos muito do materialismo, do positivismo em nós. Então, se nós não entendemos, aquilo não existe. Não é real. E é essa a grande dificuldade, porque você só vai poder realmente abraçar, entendendo a proposta espírita, se você se dedicar a procurar entender qual é a proposta espírita e em que ela se baseia. Não é pelo fato de replicar experiências, etc., que você vai demonstrar isso. O espiritismo não é o fenômeno. Nós nos baseamos em muitas coisas nos fenômenos. Mas o espiritismo, ele promove, ele provoca, ele explica os fenômenos. Mas não é essa a sua proposta. A proposta do espiritismo é uma transformação moral. Após, ou melhor, é através do entendimento dessas colocações que nos vêm da espiritualidade. Então, nós passamos a entender uma série de coisas. O porquê, o paraquê, o quando, o como. Uma série de respostas a essas perguntas que, pela ciência física, vamos dizer assim, nós não teríamos resposta. Isso mesmo. Acabou o tempo. Acabamos o tempo. Mas não fiquem tristes, porque semana que vem estaremos aqui novamente, se Deus quiser. E estaremos tratando aqui da oposição da ciência com relação a essas questões. Uma boa semana para todos. Muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos guarde. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Muito bem, empresários e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, março de 1859. Como eu falei no outro programa, eu já dei uma colada, né? Sim. Lá na frente. Claro, né? Está acabando, Bill. Vamos entrar em abril, graças a Deus. Graças a Deus. Demorou um pouquinho, né? Ficamos um ano, um trimestre? Sim. Um ano e pouco, né? Larga a mão. Bastante tempo. Nossa, né? Mole, não. Então, à minha direita, vocês já ouviram. Bill Fabiano Cordeiro. Sempre juntos. É isso? A minha esquerda, ele, Francisco de Assis. Muito boa noite a todos. E nosso convidado especial, João Nogueira, à minha frente. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Renato. E especial, lá no CACEC, nós temos, né? O CACEC é o Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente. Sim. Aquele especial que necessita de cuidados especiais. Então, eu estou aqui sendo muito bem cuidado pelos amigos, né? Os amigos Chiquinho, Renato, Bill. Eles estão cuidando muito bem de mim. Muito obrigado pelo convite. E que a gente possa fazer um excelente programa, um excelente estudo aqui nesta noite. Amém, amém. Jesus nos conduz. Esse bordão, todo mundo conhece. É isso aí. Bordão Maria de Fátima Miranda. Exatamente. Então, bom, antes da gente dar continuidade às perguntas e respostas que o Karlan Kardec fez, a lá, o Plínio, não é isso? Sim. O moço, né? Nós vamos falar uma coisa super importante aqui, né, Bill? Que a gente tem trazido muito na abertura dos nossos programas. Clube da Fraternidade. Que é a questão do Clube da Fraternidade. A ajuda que você precisa, né? Que você pode, né? Dar à Rádio Rio de Janeiro. Que tem esse trabalho, que tem essa missão de levar a palavra, de levar a consolação. E a gente insiste em dizer que ouvimos sempre nos programas ao vivo. Ou lemos nas participações dessas pessoas nos programas interativos. Na parte interativa de todos os programas. O benefício da palavra que essa pessoa ouviu, que tirou ela de um sufoco muito grande. De um momento limítrofe entre uma situação de suicídio, de depressão e tantas e tantas coisas mais que pôde ajudar. Que pôde auxiliar de alguma forma. A gratidão é imensa a todas essas pessoas. Pelo que a rádio fornece, pelo que a rádio traz de esperança. Que é justamente o que a doutrina espírita, que é o próprio Cristo, traz para todos nós. Então a gente lembra sempre daquele telefonezinho mágico 3386-1422. Que ele é WhatsApp, ele você pode ligar. E acessa também lá no site, rádio Rio de Janeiro ponto digital. Na aba Clube da Fraternidade. Tem todas as informações de como é que você faz. Para se tornar aí um membro do clube. Ainda tem também na página da internet, né João? Todas as situações, todas as possibilidades de você fazer um Pix. Que hoje em dia é a maneira mais fácil também. De você poder auxiliar a rádio, de poder estar contribuindo de alguma forma. E não esquecendo nunca de acessar todos os programas no YouTube. Dá lá o seu confere, dá lá o seu joinha. Isso impulsiona cada vez mais a rádio a levar essa informação, a levar tudo isso de bom para o orbe. E quiçá para outros planetas, né João? Exatamente. É importante que nós entendamos, redundantemente, a importância da Rádio Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui em 1995, no programa Caminho do Senhor. Fui telefonista primeiro. E a gente recebia muitas mensagens, muitas ligações e muitas mensagens de gente que estava a ponto de se suicidar. Como você lembrou, Renato. A ponto de se suicidar. E girando o dial para lá, para cá. Porque naquela época não tinha internet como é hoje. Graças a Deus melhorou muito. Então, ele caía ali na Rádio Rio de Janeiro. Ao acaso. Ao acaso, entre aspas. E aí começava a ouvir e desistia da ideia do suicídio. Desistia de cometer um ato equivocado. Então, a Rádio Rio de Janeiro é fundamental para muitas pessoas. E eu sou um dos mais beneficiados dessa rádio. Somos aqui. E a importância do Clube da Fraternidade para a Rádio Rio de Janeiro? Pois é. O Clube da Fraternidade é o que sustenta a Rádio Rio de Janeiro. Esse programa que você está ouvindo agora é exatamente mantido graças ao Clube da Fraternidade. Você se associa por esse número que o Renato citou. 21-3386-1422. WhatsApp e telefone. E você vai contribuir com no mínimo 20 reais por mês. Menos de um real por dia. A gente gasta muito mais do que um real por dia. Com certeza. Então, juntando aquele um realzinho por dia. Você dá 30 reais para a Rádio Rio de Janeiro. Colaborando, então, para que muitas pessoas recebam esse conforto, esse esclarecimento, esse amor. Mas, vamos ao estudo da Revista Espírita. É isso aí. Ajude a Rádio Rio de Janeiro. Exatamente. Então, vamos lá, Bill. Vamos lá. Pergunta número 3 aqui. Allan Kardec diz o seguinte. Podereis nos dizer o que fizeste desde essa época? Ou seja, desde 1743, né? Sim. Então, vamos lá. Seria longo dizer o que fiz. Procurei fazer o bem. Sem dúvida, não quereis passar horas inteiras até que eu te conte tudo. Contentai-vos, pois, com uma resposta. Repito. Procurei fazer o bem. Instruí-me e levei criaturas terrestres e errantes a se aproximarem do Criador e de todas as coisas. Daquele que nos dá o pão da vida espiritual e material. Aquela questão que a gente falou já em outros programas. Que é a questão que a gente verifica muito nas psicografias que nós recebemos. Que é a oportunidade de você ser útil. De você fazer o bem. São tantas e tantas as respostas que nós recebemos de espíritos que dizem assim. Aqui é super importante fazer o bem. Ser útil. O Chiquinho lembrou muito bem a questão do bônus hora. Sim. Para que você possa ter direitos. Créditos. Créditos de poder vislumbrar situações melhores. Instruções mais apuradas. Não é? Sim. E condições melhores de resolver situações que você vem carregando ao longo do tempo. Não é isso? Sim, sim. Por isso daí a importância de você se instruir lá no mundo espiritual. De ser útil. De trabalhar. Eu costumo dizer, né? Se tiver uma vaguinha lá na porta do Bezerra de Menezes. E só para dizer assim, seja bem-vindo, para ajudar os espíritos que estão chegando de maca. Sim. Né? Lá. Você é um maqueiro. Eu digo, opa, eu quero. Com certeza. Eu quero. Graças a Deus. Para isso eu acho que a gente já está, né, viu? A enfermeiros de Jesus. Né? Com certeza, né, Chiquinho? É. Trazendo a ideia da psicografia, eu lembro de uma vez uma carta que foi lida e o espírito se apresentava dizendo, na terra eu não fiz nada de bom. Também não fiz o mal. Mas por esse efeito de não praticar o bem, perdeu-se a oportunidade. E teve a consciência no despertar no mundo espiritual. Ali ele percebeu o quanto deveria recomeçar. João? Eu me lembro, há um questionamento muito grande na minha cabeça sempre, né? Porque você por vezes não tem tempo de fazer a preparação da quentinha, levar a quentinha para os nossos irmãos em situação de rua, ou outras situações mais, que é aquela caridade visível, né? Digamos assim. E aí vem esse questionamento na minha cabeça, tipo, você não está fazendo a caridade. E aí do outro lado vem aquela história, olha, você está se doando de outra forma. Existem vários tipos de trabalho que a gente pode desempenhar. Então, quando nós, graças a Deus, temos a possibilidade de usar esses microfones sagrados, de ir a uma casa onde você possa falar a respeito dos ensinamentos de Jesus, de poder, principalmente, eu acho que a maior caridade, eu sempre falo isso, a maior caridade que nós podemos fazer é a caridade da nossa transformação moral. Porque se eu me melhorar, eu automaticamente vou ser melhor com todos à minha volta. Exatamente. Então, é a maior caridade que a gente pode fazer para com todos e principalmente para conosco. Sim, sim. Então, quando esses questionamentos vêm e tal, claro que a gente quer fazer outro tipo de atendimento. Eu tenho um projeto, dividi aqui com vocês, que quando eu fui morar em Petrópolis, esse projeto ficou mais evidente ainda, que é o de ter um local, uma espécie de um sítio, uma chácara, alguma coisa assim, onde pudéssemos fazer um trabalho de acolhimento e de ressocialização com moradores em situação de rua, muitos deles adictos, que são chamados de drogados, né? E junto com uma agricultura e com animais também recolhidos das ruas. Esse é um projeto que tem na minha cabeça que eu gostaria muito de colocar em prática. Eu sei que um dia vou colocar, ainda que seja depois do meu desencarne ou da minha desencarnação. Então, é por aí. É você perceber que você pode, sim, fazer alguma coisa de bom. Você pode pegar o telefone, ligar para alguém e falar Lembrei de você, queria te dar um beijo e te dar uma mensagem. Jesus te ama, eu te amo, eu quero o teu bem. Você já vai estar fazendo o bem e não vai fazer o que esse espírito falou, né? Que o Chiquinho trouxe para nós aqui, que é exatamente você ficar decepcionado consigo mesmo porque não conseguiu fazer o bem. É, é importante o que você falou, na medida que o nosso processo de reforma íntima, né? A gente sempre falou isso também, eu sempre falo isso, ele muda muitas pessoas, né? Sobretudo aqueles que nos perseguem há, quiçá, milênios, né? A nossa perpetuação no mal, na prática do mal, alimenta também a raiva, o ódio deles. E a nossa mudança, né? A nossa mudança de atitude, o nosso processo de reforma íntima tira aquele indivíduo daquela paralisação, daquele estacionamento. Ele começa a enxergar você, como por exemplo você deu aí, ele começa a enxergar o João como um cara que errou, assim, que fez algo com ele, mas que mudou. Então ele passa a te olhar de outra forma, né? Ele passa a te olhar como um cara que, pô, errou, mas está mudando. E a gente tem claramente isso no filme do Divaldo, né? O Máscara de Ferro, que é clássico lá do Semeador de Estrela, de Sueli Calda Schubert, que ele diz que ainda não posso perdoar, mas vou aprender a um dia fazer. Quando ele vê o Divaldo recebendo aquela que for a mãe dele na encarnação última. Então a nossa própria mudança de atitude, o nosso processo de reforma íntima não só nos ajuda, moralmente falando, como todos os espíritos que estão ao nosso redor. É o tal do evangelho, que a gente já citou no estudo da última terça-feira. Vá, utilize palavras, pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. É você ser o evangelho vivo. E isso é o processo que nós estamos caminhando aí, né? Em frente, né? É, e precisamos, né? De alguma forma, trazer à tona a nossa essência e conciliar o homem de hoje com o homem de amanhã que conhece Jesus. Exatamente. Perfeito. Bem, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, né? Revista Espírita, Ano Ímpar, março de 1859. Estamos terminando março de 1859. Não sei se vai dar tempo de terminar nesse programa, mas estamos bem próximos de terminar aqui, ok? Do meu lado direito, Bill Fabiano. Do meu lado esquerdo, Francisco. De frente para mim, meu amigo, meu parceiro também, João Nogueira. Estamos todo mundo junto aqui, né? Tocando para frente esse estudo importantíssimo. Tudo isso que vocês falaram me remeteu a um trecho de uma mensagem do Emmanuel. De 1939, no livro intitulado Emmanuel, que é a mensagem aos médiuns. O maior vencedor, né? Não é aquele general, né? Que venceu todas as luzes. Não. Mas aquele que se apresenta no mundo espiritual como vencedor de si próprio. E a gente precisa entender que vencedor de si próprio, né? Cada vez que eu retorno ao mundo espiritual, eu retorno vencedor de uma etapa. Porque nós não vamos conseguir vencer todas as etapas de uma vez só. Vede Paulo na estrada de Damasco, né? Ananias, João, né? Aqui presente, né? Pode muito bem ver que nós falamos disso num programa do Trilhas da Libertação, né? A doutrina espírita é o verdadeiro Ananias na vida, na nossa vida, né? Que vem tirar esse véu, que vem tirar toda a negritude no sentido de obscurecido, não é? Para as coisas verdadeiras, para as coisas reais, para as necessidades particulares de cada um. Porque aí é de cada um, é de cada espírito. Não é isso, João? É verdade. A gente está aí nessa caminhada e muitas vezes achando que está enxergando bem, né? E não enxerga praticamente nada, né? A gente fica olhando para o nosso próprio umbigo, no nosso egoísmo grandioso, nessa cegueira. E realmente tem que haver um Ananias. E esse Ananias é um Ananias interno, não externo, que vai retirar esses véus dos nossos olhos e fazer com que a gente se enxergue. E nós nos enxergando, nós vamos realmente conseguir corrigir as coisas que precisam ser corrigidas, né? Toda a escuridão, né? É enxergar a luz mesmo, né? Na penumbra. Na penumbra, não é isso? Com certeza. Somos ovelhas, né, Renato? Somos ovelhas e miúpes. E miúpes. Ainda por cima, né? Exatamente. Pergunta número 4, viu? Perguntinha pequenininha, resposta grande. Que mundo, Habitais? Pouco importa. Estou um pouco em toda parte. O espaço é o meu domínio, bem como o de muitos outros. São questões que um espírito sábio e esclarecido pela luz santa e divina não deve responder ou somente fazê-lo em ocasiões muito raras. Mas, interessante, né? Interessante. Ele fala o quê? Pouco importa, né? Estou um pouco por toda parte. Então, ele vai realmente a vários lugares, né? Ele é permitido que esteja de acordo com o grau dele, com a sua evolução, com tudo isso, né, Bil? O que me chamou a atenção dele aqui, nessa resposta dele, não sei se vocês vão concordar. São questões que um espírito sábio e esclarecido pela luz santa e divina não deve responder ou somente fazê-lo em ocasiões muito raras, né? Ele está trazendo, se amando para si, essa santidade e essa sabedoria? Ele, como espírito nobre, ele está se intitulando como nobre, como sábio? Eu acho que é um paradoxo aí, né? Eu lembro de Chico, e Chico falava que, ou fala, né? Que o humilde nem sabe o que é humilde. O humilde simplesmente é. Pois aquele que levanta a bandeira da humildade já não está sendo humilde. Eu sou humilde? Não, eu sou mais humilde que o João. Não, eu sou humilde. Não, eu sou mais que você. Aí começa uma contenda pela humildade. Então, há um paradoxo aqui no que ele está dizendo, né, João? O que você vê, como é que você enxerga isso? Não, é exatamente essa questão do espírito, ele quando vai evoluindo, quando ele chega a certos níveis evolutivos, ele age naturalmente. Aquilo é natural dentro dele. É como nós falamos sobre a maior caridade, a transformação moral. Eu vou sendo naturalmente bom. Eu não preciso nem estudar a doutrina espírita para ser bom. Então, hoje nós precisamos, eu pelo menos falo por mim, eu preciso da doutrina espírita, do evangelho de Jesus, para aprender a ser bom. Um dia serei. Sim. Um dia serei. Agora, no dia que eu for realmente bom, bem melhor do que nós estamos nessa fase, eu não vou precisar. Nós não vamos precisar de tudo isso. Eu me lembro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, onde ele diz, Naqueles dias, não mais dirá o irmão ou seu irmão, conheça o Senhor, pois todos o conhecerão. É a coisa do automaticamente nós sabermos qual o caminho a seguir. E, como você lembrou, a questão do espírito ser humilde, nós seremos humildes naturalmente. Porque a gente vai se reconhecer como aquele espírito bem distante ainda de Jesus, bem distante da divindade. Jesus, o espírito puro, que chegou à perfeição e lá está, ele diz, quando alguém o chama de bom, bom? Por que me chamas de bom? Bom, somente o Pai que está nos céus. Não pode dizer mais nada, né? É, quando o esclarecimento chega, né? O agir se torna naturalizado, a ação se torna espontânea. Então, não tem como dizer mais, como o Bill falou, né? Quem levanta a bandeira da humildade já deixou de ser humilde. Perfeito, perfeito. Dá tempo para mais uma, Bill, vamos lá. Dá, vamos lá. Em uma carta que escreveste a Sura, narraste três fatos de aparições. Vos lembrais deles, ou delas, na pergunta 5? E ele responde, eu os confirmo, porque são verdadeiros. Tendes fatos semelhantes diariamente, aos quais não prestais a menor atenção. São bastante simples. Contudo, a época em que eu vivia, nós os achávamos surpreendentes. Não vos deveis admirar. Deixai de lado essas coisas, pois tem de outras bem mais extraordinárias. É, ele chama atenção aqui para as coisas mais importantes, né? Tem coisas que não é necessário você dedicar tanto tempo, ou, né? Coisas que foram importantes em algum momento, mas que hoje não fazem mais sentido. Já passaram. E a própria questão da doutrina, a questão fenomênica, né? Porque era no início, né, bem, para chamar atenção realmente, com umas mesas girantes, tantas outras coisas batidas na mesa, hoje não fazem mais sentido, né? Pelo menos para nós que cremos naquilo ali, para a gente hoje, isso aí seria uma coisa banal, né, João? Uma vez estudando o Livro da Gênesis, capítulo 3, nós levantamos uma questão que é muito polêmica. Eu não vou nem levantar essa questão aqui, porque não é o fórum adequado. Mas a questão do bem e do mal, né? E quando nós percebermos que o mal, ele não existe realmente, ele é simplesmente algo que nós fazemos, que nós já deveríamos ter deixado de fazer. Por exemplo, matar alguém é mal? Óbvio, hoje nós sabemos que sim. Mas na época das cavernas, era necessário, porque era a defesa da família. Senão a família toda seria dizimada. Exato. E em muitas outras épocas acontecia isso. Hoje, nós temos leis. Leis que garantem a nossa segurança, garantem a nossa integridade. Então, o que era correto fazer, ou natural fazer, em uma determinada época, hoje já não é mais. Então, hoje é mal. Naquela época não era má. Exato. Não era mal. Era algo necessário, infelizmente. Por isso, Moisés instituiu lei de tal e qual, ou lei de talião, que é o dente por olho, dente por dente. Porque antes, alguém ia numa tribo e matava alguém da outra tribo. Aí, essa tribo que teve alguém morto ia lá e dizimava a tribo inteira. Então, Moisés instituiu isso. Já era um avanço. Hoje, depois que Jesus veio, inclusive, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso há dois mil anos. Então, o mal é algo que nós precisamos compreender, que ele fez parte de um momento e que hoje a gente deve modificar isso dentro de nós, porque não necessitamos mais fazer isso que nós fazíamos antes. Chiquinho? É importante, com a própria lei de progresso, velhos hábitos vão ser deixados de ser seguidos com o avanço da sociedade, das leis e novas leis vão surgindo, corroborando com a transformação. Acompanhemos esses ensinamentos, assim como Jesus não descartou, mas aprimorou o ensinamento de Moisés. Pois é, não mais obscurecidos pela falta de informação, pela falta de conhecimento e de quem traga para a gente todo o esclarecimento que a gente precisa, ver de a doutrina espírita, é como se fosse justamente o lampião que nós vamos carregar a partir de então dentre as trevas que ainda nos cercam, dentre toda essa escuridão que ainda nos envolve. A gente aprender a olhar para as estrelas durante a noite que estão iluminando, para a lua e tudo mais, porque Deus na sua sabedoria fez a noite, mas fez as estrelas, fez a lua para iluminar e continuar iluminando todo mundo. E apesar disso, o céu continua lá fulgurando em paz. Acabou, Bill Fabiano Cordeiro. Passa muito rápido, Bill. Muito rápido. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Um abraço a todos. Muito boa noite a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. e assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora. Tchau, 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 tchau.